Oi! A receita de hoje é bolinho de aipim. Quem não gosta de sentar numa mesa, comer um bolinho de aipim, tomar uma cervejinha gelada ou quem sabe um chá gelado, botar aquela conversa em dia, gente, é muito bom. Petisco é uma coisa boa. E além do mais é vegano, o que tu quer mais? Então essa é uma receita ótima pra você receber os amigos, tomar aquela cervejinha ou o que você quiser beber. E é isso aí, essa é a nossa opção pra essa terça-feira. Espero que vocês gostem. Coloque em um bowl duas xícaras de mandioca cozida. Amasse bem. Coloque duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de coentro, meia colher de cebolinha, sal a gosto, meia colher de cúrcuma e pimenta do reino a gosto. Agora levante as mangas e mão na massa. Faça movimentos de abrir e fechar a mão. Com pouco tempo misturando, você já vai ver que ela incorpora muito bem os ingredientes, a textura da massa é mais mole e gruda na mão. Se precisar, ajuste o sal. Mexa mais um pouco. E aqui dois minutinhos é suficiente. Para ajudar a moldar, polvilhe amido de milho na massa ou a farinha de sua preferência. Passe um pouquinho nas mãos. E vamos começar a moldar. Em colheradas, faça primeiro uma bolinha. E depois achate. Coloque na palma da mão. Agora é só colocar o recheio. Aqui a gente está usando proteína de soja. A receita vai estar aqui em cima no card. Agora é só juntar as bordas e moldar a bolinha. Lembrando que é importante tirar todo o ar quando fechar a massa. E o recheio deve ser sem muito molho. E aí está a nossa bolinha moldada. Repita o processo até acabar a massa. E agora vamos finalizar. Umedeça os bolinhos com água e passe na farinha de rosca. Isso vai dar uma crocância e uma corzinha toda especial para o bolinho. Agora frite em óleo quente até eles ficarem bem douradinhos. Retire e deixe descansando em um papel toalha. Agora faça o seu molhinho preferido e está na mesa. 1, 1, 1, 2, 3... Essa massa é um pouquinho mais difícil de mexer por causa da mandioca. Ela é realmente um pouco mais liguenta. Tem aquele puxa. Então se você quiser que ela fique mais fácil de trabalhar é só botar um pouquinho da tua farinha. Pode ser de arroz, pode ser de mandioca, de trigo. ou trigo, o que quiser. Que ela vai ficar ali com a consistência um pouquinho melhor para moldar. Assim, a gente optou por fazer a massa só com mandioca mesmo para não ter nenhuma essência de glúten ou essas coisas. E ficou maravilhoso sem. Eu indico fazer sem, inclusive. Não precisa de falar nada. Porque, né, vamos usar o que a gente tem. O ingrediente natural ali está ótimo assim. A gente tem que, né, moldar assim mesmo. Se você não é inscrito no nosso canal não esquece de apertar aqui para você se inscrever e não perder mais nenhuma das nossas receitas. O botãozinho está aqui embaixo. É só dar um clique. Você não vai perder seu tempo. Não vai fazer nada. E não custa, não é mesmo? E também, depois, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Se vocês tiverem sugestões para as próximas receitas. Receitas de inverno, por favor, mandem sugestões para a gente. Aquela coisa assim que aquece a alma. Que é o que? Aconchegante. Não esquece de mandar aqui embaixo. Mandar não. escrever aqui embaixo. A gente também tem o Instagram que a gente coloca um monte de coisa legal. Então ele está aqui para vocês junto com a nossa página do Face. Segue a gente em todos esses lugares aí que a gente se vê por lá também. A nossa hashtag é TNM velho. Eu não sei por que eu faço assim, ó. A receita da semana passada vai estar aqui em cima. É muito deliciosa. Você não pode perder. É isso aí. Beijo. Falou, valeu. Você está na... Fome. Fome faz isso. Você está com fome? Fome. 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 Obrigado.